Salve, salve galera do canal, tudo bem? Aqui é o professor Pablo Jamil, que mais uma vez para fazer análise de banca, análise das bancas examinadoras. Na última análise, muita gente pediu para que eu falasse sobre a banca IBFC. Então, eu vou tecer uma análise breve, algumas considerações a respeito dessa banca examinadora. Bem, em primeiro lugar, já vou falar para você. Eu, professor Pablo, considero a banca IBFC uma banca insuficiente. Como assim insuficiente? Lá no quesito muito boa, boa, mais ou menos, ruim, péssima, insuficiente, ela está no quesito insuficiente. Por que, professor? Bem, porque muitas questões possuem erro de formulação, mais de uma resposta, gabarito inconsistente, referência que não faz o menor sentido dentro da gramática e, de vez em quando, cobra coisas que o cidadão nem precisaria saber numa prova. Enfim, é a avaliação que eu faço. Eu já peguei uma prova da banca IBFC, inclusive eu tenho um curso de resolução de exercício dessa banca, em que, de 15 questões, 7 deveriam ser anuladas. Deveriam ser anuladas por causa da inconsistência do gabarito. Em que pese está o fato? Eu vou explicar para você aqui como é que funciona o esquema dessa banca, o que ela costuma cobrar mais, o que você pode encontrar na sua prova. Então, geralmente, você tem um texto e esse texto, usualmente, é uma crônica, uma crônica ou um editorial. O que você precisa saber a respeito disso? São textos opinativos. Ou seja, geralmente, o cara vai trazer um ponto de vista e vai desenvolver o texto segundo um ponto de vista em que ele acredita. A banca examinadora pede para você reconhecer o tipo do texto, se é dissertativo, argumentativo, expositivo. Nesse caso aqui, argumentativo, porque vai trazer a opinião. E vai pedir qual a estratégia de desenvolvimento do cara. O que ele está fazendo em relação ao assunto. Então, é bem importante você saber, reconhecer aqui que tipo de texto você tem. Geralmente, crônicas da Folha de São Paulo. Muito, muito comum você ter texto da Folha de São Paulo nas questões do IBFC. Vamos à parte das questões que não são relacionadas à interpretação de textos, porque a interpretação de texto é bem superficial da Banca IBFC. Conjunção. O que nós temos que saber a respeito da conjunção? Basicamente, o sentido das conjunções. A banca pode não utilizar aquela nomenclatura básica, saber se ela é coordenada adversativa, aditiva, conclusiva, mas o cara pede. A palavra tal, introduz uma ideia de, e daí é só você traduzir o sentido da conjunção de acordo com aquilo que você estudou. Se você viu a minha aula sobre conjunções, você deve saber como é que a gente faz isso. Por exemplo, aparece a palavra mas e o cara vai falar, a palavra mas introduz uma ideia de oposição em relação a um conteúdo já expresso. Algo desse modo, tá? Daí, você pega aqui, morfologia. Não que conjunção não faça parte de morfologia, mas é que existe um tipo de questão na Banca IBFC bem interessante, que é a questão para você identificar a classe da palavra. Então, aqui é a análise morfológica. Pede qual palavra é diferente das demais no quesito classe. Ou pede para você identificar de uma vez só as classes de determinados elementos destacados numa sentença. Fique de olho, porque de vez em quando a Banca manda bem na trave com esse conceito de classe de palavra aqui, tá? Já vi essa Banca chamando um pronome demonstrativo de pronome relativo. É para ficar puto, mas já aconteceu. Com relação aos verbos, a Banca costuma pedir para você o sentido apresentado a partir da conjugação do verbo. Que sentido nós temos ali? Se é uma ação executada no momento da fala? Se é uma ação passada? Uma ação futura? Se dá a ideia de hipótese ou de certeza? Então, saber um pouquinho de conjugação verbal aqui ajuda bastante. Sintaxe. Geralmente, a Banca mistura período simples e período composto dentro da mesma questão. E ela utiliza as terminologias sintágeis. Sujeito, objeto direto, predicativo, oração subordinada substantiva, oração subordinada adverbial. Então, aqui, se você não for muito bom em nomenclatura, sugiro que você volte e estude, porque a Banca cobra isso aqui. Figura de linguagem, professor. Essa Banca cobra bastante e cobra principalmente as figuras de linguagem que são as chamadas figuras de pensamento. Quando eu falo para você figuras de pensamento, você vai pensar em coisas do tipo uma metáfora, uma sinestesia, uma metonímia. Então, nesse caso aqui, hipérbole, podemos pensar também, as figuras de pensamento são mais cobradas. Ah, ironia também. Já vi várias provas que a resposta para a questão era basicamente ironia. Então, fique de olho nas figuras de linguagem. No caso da linguagem não verbal, geralmente a banca apresenta lá uma charge, uma charge ou uma tirinha, e pede para você reconhecer como foi a construção do sentido da sentença. Então, geralmente está associada a um efeito de humor, a um efeito de crítica. Não é muito difícil, tá? Então, essa parte que você já vai saber, porque vai rolar um desenho ali para você. E, para finalizar, essa banca gosta de cobrar muitas questões de regência. Então, ela vai pedir para você olhar a preposição e tentar identificar de onde ela veio, qual palavra requisitou, ou se houve algum erro de regência, se a preposição foi mal empregada, se deveria ter outra preposição no lugar. Maravilha? Esse aqui é um panorama da Banca BFC, o que geralmente aparece. Sugiro que você resolva as provas do último ano para cá, para que você tenha aí um bom desempenho. Na realidade, fazer isso é o que garante uma boa nota na prova. Valeu? Grande abraço. Até o nosso próximo vídeo. Faça sua inscrição aqui, deixe seu like, sugira aí a próxima análise de banca. Até a próxima. Força, guerreiro!